O meu bom dia a todos os amigos aí do nosso canal que estão acompanhando a gente. Hoje, pessoal, o que nós vamos falar é da oposição. Vamos falar rapidamente, porque esse estudo da oposição, a ideia primeira é dar o estudo completo, perfeito? Hoje nós vamos dar algumas pinceladas para que vocês comecem a observar as técnicas do jogo para que você possa analisar determinadas posições. Hoje nós vamos falar, inclusive, do uso das casas brancas, a inversão de oposição e as trocas paralelas. Então nós vamos falar rapidamente isso, que se a maioria já conhecer o assunto tudo, a gente não precisa voltar. Mas se a gente receber comunicação que quer que a gente se estenda num estudo muito mais aprofundado da oposição, a gente vai fazer. Então, por exemplo, como que você pode usar a casa branca como parâmetro direcional na sua partida? Vamos supor que você está com uma posição 10 peças por 10 peças. E você viu alguma combinação que chega nessa posição. Veja bem, sobraram só duas peças após o golpe. O lance vai ser das brancas. Como saber quem que ganha na oposição? É simples, gente. Vocês peguem essa peça branca aqui mentalmente e levam até o F1, na mesma direção da peça de cor diferente. Se essa peça cair numa casa branca, quem joga ganha. Perfeito? Quem joga ganha. E se cair numa casa preta, quem joga perde. Então isso é interessante. Então veja bem, a branca vai jogar. Cometi uma falha aqui. Isso. Pronto, ainda estou apanhando um pouquinho aqui. Então a branca joga, a preta joga, a branca joga. Agora nós já vemos a oposição, olha. Já está vendo que a preta está em oposição. A preta, se jogar para cá, a branca joga na oposição e ganha. Então esse estudo das casas brancas, vocês podem fazer com qualquer quantidade de peça no tabuleiro. Por exemplo, se caiu duas casas brancas, vamos fazer aqui para vocês verem. Para que vocês possam ver, vamos supor, por exemplo, que a preta, nós temos peça branca aqui e aqui. E peça preta aqui e aqui. Então veja bem, aqui se nós formos ver, a branca vai cair só em uma casa branca. Então vamos colocar mais alguma coisa. Veja, vamos colocar mais uma peça preta lá e uma peça branca aqui. Então veja bem, se nós agora fizermos, a peça de C já está em oposição a C7. A peça de A1 vem para D1, ou seja, caiu em uma casa branca, que ela está em oposição a D8. E a casa de E3, ela vem para F3, que é a casa branca. Então veja, a branca vai ter duas peças em casa branca. O que isso significa? Que a oposição estão com as pretas. A branca precisa de qualquer jeito de uma troca. Que a troca, ela inverte a oposição. Então eu vou mostrar aqui rapidamente uma posição onde há uma inversão de oposição. É a posição clássica do estudo de oposição. Então nós vamos ver. Então veja bem, qual que é a posição clássica? Essa posição aqui é uma posição muito conhecida no jogo de damas. Veja, nós temos aqui a peça C1 vai lá e a peça E1 também vai lá. Vai cair as duas em casa preta. Mesmo caindo por cima, veja, C1 para 1 e E1 para 1. Então as duas caindo na mesma casa preta, a oposição está de posse das pretas. Então o que a branca joga para tentar inverter essa oposição? A branca pega e joga esse lance aqui, olha. C1 para D2. Veja, agora se a preta joga de A5 para B4, o que acontece? A branca troca, olha. A branca troca de D2 para C3 e a oposição passa a ser das brancas, né? Então as brancas ganham o jogo. Então voltando, se ao invés de jogar A5 para B4, a preta joga A3 para B2, A branca joga H4, G5, a preta toma D2, E3, a preta toma e a branca toma de E1 para A1, tendo a oposição a favor. A preta joga, a branca joga com ganho. Então essa posição nós vimos uma inversão de oposição, né? E só para terminar aqui o raciocínio para quem não conhece, se ao invés da preta jogar aqui ou aqui, ela resolve sacrificar, é claro que ela não pode vir que tem a troca e ganha. Ela vem, a branca sacrifica para trás e vai ganhar lá do mesmo jeito, ok? Bom, então sempre que você está em oposição, você fez uma troca, a oposição se inverte? Não, nem sempre. Eu vou mostrar aqui para vocês agora as trocas paralelas, tá? Troca paralela, você não inverte a oposição. A oposição continua como está com as trocas paralelas. Então eu vou dar aqui umas posições de troca paralela mais simples, tá? Então vamos supor uma posição dessa, é lance das pretas. Veja, as pretas estão perdidas pela oposição, está com as brancas, né? Então a branca está fazendo oposição a essa, F4 a F6 e H2 a H4. Então veja bem, nessa posição, a preta joga de H4 para G3. Houve a troca? Houve a troca, tá? De F4 para G5, só que houve a troca e a oposição continua com as brancas. Por que aconteceu isso? São as chamadas trocas paralelas, tá? Então veja bem, na troca paralela não há inversão de oposição. Outra troca paralela muito comum que nós temos acontece aqui também no carreirão, né? Então, por exemplo, a branca está aqui e a preta está aqui. A oposição está com as brancas. A1 está oposicionando A3 e C3 está oposicionando C5. A preta joga. Então a preta joga, a branca joga lá. Houve a troca? Houve a troca. Mas troca paralela, a oposição continua com as brancas, né? E finalizando... E agora aqui para finalizar... É só para mudar um pouquinho, né? Vamos deixar a oposição agora com as pretas, né? Isso também, gente, é uma troca paralela dupla, tá? Então veja, a branca, quando a branca joga lá, veja, as pretas estão de posse da oposição, né? Quem tem a oposição nesse momento é as pretas, né? Então a branca iria depender de troca. Só que a troca paralela dupla, a oposição continua igual. Então a branca joga e a preta responde aqui, ó, com uma troca. Essa troca, ela também é paralela, é considerada paralela e ela não inverte a oposição. Veja bem, que a preta tomou duas e a preta está fazendo oposição à peça branca. Perfeito? Aí eu vou deixar, por conta de vocês, entrar em contato, dependendo dos contatos que nós tivermos, a gente vai se aprofundar na oposição com estudo de duas peças, cinco peças, seis peças. Um estudo muito mais minucioso da oposição. Mas por hora, com questão à oposição, nós vamos ficando por aqui, ok? Um grande abraço aí a todos vocês.